Bom dia, quase boa tarde, webespectadores da TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Estamos aqui para mais uma transmissão do programa Itajubá Shopping. E hoje nós estamos no restaurante mais romântico da BR-459. É isso mesmo, nós estamos no restaurante Duas Garças. Nessa véspera do Dia dos Namorados, o pessoal às vezes deixa para comemorar antes o Dia dos Namorados. E nada melhor do que procurar um lugar bem aconchegante para trazer a sua amada, o seu amado, aqui para saborear as delícias do restaurante Duas Garças. Lembrando que o restaurante Duas Garças fica na BR-459, no bairro Capote, aqui no bairro Piranguinho. E vejam como que é bacana. Tem aqui esse espaço, aqui ao ar livre, caso você e o seu amado ou sua amada, vocês prefiram um lugar mais assim ao ar livre. Você pode estar vindo aqui, se acomodando e fazendo o seu pedido. Ou também, se você preferir, eu vou pedir para o nosso cinegrafista estar filmando o salão lá dentro. que é, gente, é muito aconchegante. E lembrando que, olha só, o pessoal está servindo janta das 5 horas da tarde até as 21. Ou seja, se não deu tempo de você vir aqui para um almoço romântico, que tal um jantar? Nada melhor do que você comemorar o Dia dos Namorados num lugar bem gostoso, que propor cena para você refeição, tanto na parte da tarde quanto na parte da noite. Então, eu vou pedir para o nosso cinegrafista filmar ali para vocês como que já tem gente já aproveitando esse domingão, véspera do Dia dos Namorados, curtindo aqui com o seu amado, com a sua amada. Então, é muito bacana. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista estar filmando aqui para vocês verem aí que realmente o pessoal fez a escolha certa de trazer o seu amado, a sua amada para saborear essas delícias que vocês vão ver aí pelas imagens. Gente, está uma maravilha essa comida. E lembrando, pessoal, que a comida aqui é muito boa. Além de que, se vocês preferirem, vocês podem estar servindo um, você pode estar saboreando aqui, experimentando essas delícias aqui mesmo no local, que é o que eu aconselho, tá, pessoal? Eu aconselho a vocês virem até aqui no restaurante Duas Graças e experimentar essa deliciosa comida. Ou até mesmo se você estiver planejando um jantarzinho a dois na casa do seu amado, na sua casa, né? Você pode estar vindo e fazendo aqui o seu marmitex. Lembrando que, além dessas delícias que vocês viram aqui, olha essas saladas. É de dar água na boca, não é verdade? Olha que delícia, gente. E lembrando, pessoal, que aqui nós estamos em Piranguinho, no bairro Capote. Ah, Lili, mas assim, eu já tenho meu filho, né, meu bebê, né? Nós somos um casal que já temos um filho. Como que a gente faz pra deixar essa véspera do dia nos namorados bem romântico? Venha pro restaurante Duas Graças, que aqui, ó, vocês podem ver que também tem cadeirinha de criança, né? Pra vocês ficarem bem à vontade, você e toda a sua família. Pessoal, não para de chegar, gente. É isso mesmo. Eu vou pedir pro nosso cinegrafista filmar aqui. O pessoal tá chegando. Não para de chegar, gente. Pessoal trazendo aí o seu amado, a sua amada. E também, é... Trazendo toda a sua família. Lembrando que nós estamos aqui na capital nacional do Pé de Moleque. É isso mesmo. Eu vou pedir pro nosso cinegrafista filmar aqui. Aqui no restaurante Duas Graças, não poderia faltar o tradicional Pé de Moleque. É que também pra você, como sobremesa, após uma belíssima refeição, você pode estar adquirindo esses doces aqui no restaurante Duas Graças. Gente, e eu vou pedir pro nosso cinegrafista filmar aqui, ó. O pessoal aqui é totalmente organizado. Aqui vocês vão ver que o pessoal tá montando. Tem um cantinho aqui pra montagem dos marmitex, caso você preferir, tá? Então, pessoal, é muito organizado. O local aqui é muito aconchegante. Vale muito a pena você tá vindo aqui, trazendo o seu amado, a sua amada. Aline, eu ainda não... Ainda estou em dúvida se eu vou levar o meu amado, a minha amada ou a minha família aí pro restaurante Duas Graças. Vem cá, que eu vou mostrar pra vocês, pra vocês tirarem de vez essa dúvida. Vou pedir pro nosso cinegrafista filmar de novo o fogão ali, ó, pra vocês verem que vocês não vão se arrepender de vir aqui com a sua família ou com aquela pessoa especial que você quer impressionar. Então, você pode estar trazendo ela ou ele aqui para saborear. E, gente, é uma delícia. É a melhor comida que você vai encontrar às margens da BR 459. Então, não perde tempo. Venha pro restaurante Duas Graças. Lembrando que eles oferecem também janta a partir das 5 horas da tarde e vai até às 21 horas da noite. Então, vou pedir pro nosso cinegrafista filmar que, ó, pessoal, ainda tem lugar. Aproveita que ainda dá tempo. Vocês que moram tanto em Piranguinho como em Piranguçu, Santa Rita ou até mesmo em Itajubá, como nós, venha trazer o seu amado, a sua amada. E vamos falar aqui com o Lércio, que vai falar um pouquinho aqui com a gente. A gente tem que pegar uma palavrinha dele. Não adianta. Fala pra gente como que é proporcionar essa alimentação maravilhosa bem na véspera do Dia dos Namorados. Como que tá? É uma satisfação muito grande estar aqui participando aqui desse almoço aqui com todos aqui, que a gente também alimenta junto com eles, né? Sim. E nós esperamos que hoje, como é véspera de namorados, né? Que o namorado possa trazer o namorado, a namorada trazer o namorado, a família, os casados também que são eternos namorados. Sim, exatamente. Não é verdade? E só variar a nossa delícia aí, né? Que a variedade de comida nossa aqui é grande. Uhum. E a leitoa por uruca, que é o nosso carro-chefe hoje. Hum, tá. Olha só, gente, leitoa por uruca, então não vai perder. Além do almoço, vocês estão oferecendo também a janta, isso mesmo? Isso. De segunda a sexta, nós servimos a janta também até as 21 horas. Lembrando que na janta não é self-service, na janta é alacarte. Alacarte. E junto com o alacarte tem as porções, né? Que o pessoal pode também vir tomar uma cervejinha e comer uma porção também. É isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Diretamente aqui do restaurante Duas Garças, Aline e Cristina, para o programa Itajubá Shopping.